E não, vamos... Quento, Paulinho, hein? Pause o filmador Já tem um guardado, já Tá, acabou de acontecer, ó Bateu mesmo, ó Ah, isso aí Acho que ele invadiu a pista de cá, né, véi? Parece que a caminhão da Mor... Parece o bolzinho da Morlan Nossa Senhora Cagada, hein? Invadiu a pista mesmo, tio? Invadiu aí Nossa Senhora Parece que tem alguém ali dentro Tem, o cara tá lá Nossa Senhora Esse cara morreu, tio É, já era Franca Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora É De Franca Deve, deve tá lá Prensado Toda da rua O motorista tá limpendo É, o motorista tá lá O cara do carro já é, Caetão Vadiu Invadiu a pista mesmo Tá de mim